Saudações combatentes, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Esse é o Nerd Fusão, o nosso programa sobre a cultura nerd Eu sou o André Pacheco e no vídeo de hoje eu venho trazer as notícias do dia Sobre a quarta temporada de Cobra Kai galera Parece que o material promocional da quarta temporada já está saindo do forno Possivelmente um teaser, um pôster, algumas fotos oficiais E também temos indícios, mais pistas, da participação de Terry Silver nessa quarta temporada Então já coloca o seu kimono e senta o golpe da garça direto nesse botão de like E se inscreve no canal ativando as notificações Pra receber sempre em primeira mão as últimas notícias sobre Cobra Kai Não deixe também de se tornar membro aqui do Dojo Lembrando que por R$1,99 você se torna membro aqui do canal E recebe com antecipação as pautas aqui do canal E a galera que já é membro do canal já está aqui no grupo de WhatsApp Discutindo o que eu vou falar aqui nesse vídeo Galera lá recebe antes galera Então por apenas R$1,99 você entra para o nosso Dojo Lembrando, se você for menor de idade Pede autorização para os seus pais Mas eu tenho certeza que até os seus pais vão gostar de fazer parte aqui do Nerdfusão Então bora para o vídeo e vocês conferem tudo isso agora Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerdfusão Nesse caso vamos assistir A primeira notícia é mais uma pista, mais uma possível evidência Da presença de Thomas Ian Griffith como Terry Silver nessa quarta temporada de Cobra Kai Recentemente o perfil de uma agência de atores, de representação de atores e modelos Publicou no Instagram esta imagem aqui Dando as boas-vindas E dando os parabéns por um dos agentes da sua companhia Que está representando o Thomas Ian Griffith Na quarta temporada de Cobra Kai Aqui então nós temos mais uma pista galera E vocês querem mais pistas sobre o Thomas Ian Griffith em Cobra Kai? Não tem problema, eu trago mais pistas para vocês Recentemente a atriz Vanessa Rubio, aquela que interpreta a Carmen na série Cobra Kai Começou a seguir o Thomas Ian Griffith no Instagram também Então agora eles já estão amiguinhos e já seguem um ou outro Aqui é mais uma evidência É aquela coisa galera A gente não tem nenhuma testemunha ocular A gente não tem nenhuma foto, nenhuma imagem Mas todos os pequenos detalhes indicam que o ator realmente está lá A outra grande notícia do dia e muito importante É que o produtor John Hurwitz fez um post bastante provocativo No seu Twitter oficial Falando que ele já viu um material publicitário Um material de marketing da quarta temporada de Cobra Kai E disse que não sabe se vai conseguir parar de rir Ou seja, o cara ficou empolgadaço com o que ele viu Será que nós já temos o primeiro teaser pronto E já foi apresentado para os produtores? Será que nós já temos as artes promocionais, os pôsteres? Nossa galera, a hype está aumentando cada vez mais E todos esses preparativos podem ser para aquela data que eu falei para vocês No dia 3 de junho vai ter aquele evento da Netflix Aquela reunião anual onde a Netflix vai se reunir com seus investidores Com seus acionistas E para valorizar os valores da companhia, o preço das ações Nada melhor do que soltar um teaser de Cobra Kai Para aumentar a hype da galera Aumentar o número de assinantes da Netflix E consecutivamente deixar os acionistas felizes da vida Assim como nós fãs E aí muitos perguntam Mas eles acabaram de filmar a quarta temporada Como que vão lançar um teaser? Muita gente tem dúvidas sobre o que é um teaser e o que é um trailer Galera, o teaser não necessariamente precisa de imagens da quarta temporada O teaser, como o próprio nome já sugere É só uma provocação É só uma amostra Um teaser normalmente tem poucos segundos E é só para aumentar a hype da galera Como por exemplo, aquele primeiro teaser Que foi lançado no ano passado da terceira temporada Que mostrava somente os batimentos cardíacos do Miguel Vocês devem lembrar disso É o logo do Cobra Kai com os batimentos cardíacos E isso já foi suficiente para fazer os fãs surtarem naquela época Imaginem se eles lançam um teaser agora Pode ser só com o logo da Cobra Kai E a risada do Terry Silver de fundo Já seria suficiente para a galera ir à loucura Eu tenho certeza E eu seria o primeiro Então é isso galera Esse vídeo aqui foi a pedidos Foi um vídeo que teve um volume grande Na votação que eu fiz lá no canal Então eu vou continuar sim Trazendo notícias diárias de Cobra Kai Com as últimas novidades Por enquanto é isso Eu vou ficando por aqui Um abraço a todos E Cobra Kai nunca morre E aí E aí E aí E aí E aí